pois é, inclusive tem o Peter Thiel o cara que foi fundador de, porra, vocês devem ter ouvido falar, inclusive é um cara que foi um grande financiador da direita aqui nos Estados Unidos, foi fundador de uma cacetada é um dos poucos caras lá do Vale do Silício que não é extremamente esquerdista, ele inclusive menciona que na maioria das organizações o comprometimento é o primeiro prazo pra subir não tinha uma lenda antigamente que 80% dos cardeais eram pedófilos? Não tinha essa conversa por que que existe essa lenda? a lógica baseada nessa lenda é que se o cara fosse pedófilo ele podia ser chantageável, não é isso? o Epstein era colateral a pedofilia é a estrutura é a forma que a hierarquia de poder que manda no mundo mantinha suas peças em xeque não, isso foi claro, não é do Epstein pessoas, senadores, políticos apresentadores, o cara não investia no cara, se ele não fosse na ilha, ele ia fazer o que na ilha? Éder, se eu tivesse uma foto sua, se eu tivesse um vídeo seu com data e testemunha, estuprando e matando uma criança de 11 anos, você ia me trair? se eu tivesse, se você vai largar sua mulher, você vai largar sua mulher não é isso? hein? mais que óbvio, né? o que? se você vai dizer pro seu filho que ele não é mais seu filho e acabou, não é isso? você vai perder seu filho de qualquer maneira se esse vídeo sair, não é isso? não é pois é esses são os colaterais é isso que o monarca tá falando mas isso não manda no mundo inteiro isso manda em algumas organizações de poder a salvação, ela é individual e coletiva individual individual, não é isso? essas organizações de poder todas elas sempre existiram satanás ofereceu a jesus as potestades e os principados, não é isso? que são os governos e o carpinteiro disse o que? o carpinteiro disse não são suas, são de meu pai ele disse não, não quero, não é isso? as eleições as eleições elegeram jesus ou barrabás? barrabás pois é a eleição vai resolver a nossa vida? vai resolver a nossa vida é isso aqui, ó é você não contribuir você não financiar não financiar a falsa acusação de estupro não financiar a castração de criança não financiar aborto não financiar a moeda fiduciária que dilui a moral vou ter uma característica que é 10 vezes mais importante pra seu sucesso e riqueza do que a inteligência que é preferência temporal você já ouviu falar nisso? não preferência temporal é a sua capacidade de renunciar ao presente pelo futuro quem não é capaz de renunciar ao presente pelo futuro não pode ter um casamento decente nem uma reputação não é religião, não é isso? você concorda comigo? concordo quanto menor quanto menor a capacidade da moeda que ele precifica as coisas é quanto mais desvaloriza a moeda menos ele renuncia porque você recebe um dinheiro agora que amanhã não vale nada você vai gastar logo, não é isso? você vai guardar um negócio que tá virando pó? a diluição do valor do dólar que aconteceu desde 71 que deixou de ter qualquer relação com o ouro passou a desmoralizar a sociedade americana todo o país toda a sociedade desde Roma uma das características inclusive de colapso societal é a diluição da moeda que a gente tá vivendo agora pois é quem quiser ser destruído por esse processo pode continuar na poupança pode continuar na perna fixa nós vivemos um regime de um negativo nem nada não tem nenhum produto financeiro que em média pague a diluição da moeda é tudo menos do que a inflação porque a inflação real é o aumento da base monetária você acredita em inflação de televisão? se pilar é aqui você aumenta em inflação você acredita em inflação de televisão? bicho não vai se foder quem acreditar nisso vai destruir você e sua família não é isso? é isso que é a mensagem que a gente tem no livro aqui igual, olha, velho quer salvar sua família financeiramente? quer salvar sua família espiritualmente? primeiro você tem que estar salvo tá salvo tá salvo primeiro antes de qualquer coisa você tem que existir, não é isso? ou não? é o mais óbvio uma camada de salvação facilita pra caralho as outras, não é isso? se você estiver morrendo de fome é muito difícil que você esteja psicologicamente bem pra caralho, não é isso? sim se você estiver psicologicamente perturbado você vai estar espiritualmente bem? não pois é uma salvação ajuda a outra isso aqui não vai evitar de você ser assassinado mas vai evitar de você financiar a merda e ser diluído isso aqui vai lhe dar uma camada de proteção em todas as guerras eu não gosto de cortar o seu barato mas eu gosto de mas você concorda que em todas as guerras da humanidade a criptografia foi uma arma ou não? a criptografia foi usada como arma em todas as guerras da história da humanidade, sim ou não? não, eu compro total o poder da tecnologia e a ideia de descentralização do bitcoin eu sou convertido nesse sentido você concorda que o Tessa Livre recebendo um pix tá fudendo a galera ou não? tá fudendo Bolsonaro pedindo pix tá fudendo a galera se Bolsonaro em vez de pedir pix você tem razão deixa eu falar você que já tá acompanhando o preço do bitcoin você tá acompanhando que você tá influenciando a sua porra se Bolsonaro em vez de pedir pix ele tivesse pedido lightning, bitcoin além de ter evangelizado milhões de pessoas ele teria quanto hoje? quanto é? quanto seria 15 milhões de bitcoin na época que ele botou essa merda lá atrás no bolso? eu acho que ele teria recebido bilhões de grana se ele falasse bitcoin não, mas é isso, olha se ele pegasse só ele recebeu 17 milhões gastou 2 e bloquearam 15, né? se ele pegasse esses 15 milhões só e tivesse bitcoin hoje teria mais de 60, né? porque o bitcoin na época era 80 mil agora tá em 360 em reais caralho é verdade Bolsonaro deixou de ganhar 60 milhões de reais pra servir o PT você fez muita gente ganhar dinheiro, viu? o cara entrega quando você entrega a sua alma ao negócio você entrega seu bolso ao negócio você se destrói o lago de fogo ele é físico ele é financeiro é espiritual uma coisa leva a outra a sua destruição física não destrói o seu psicológico o seu espiritual esse aqui é o início da salvação esse é o início da salvação da maioria das famílias aí que eu acho que você pega pesado demais com o bitcoin, cara porque eu entendo a tecnologia é da hora mesmo eu até acho que é o futuro e eu espero que a gente caminhe pra isso, entendeu? mas a vida é muito mais complexa sim, é muito mais coisa tem muito mais camadas é isso mas você financiou e tem muito idiota que vai ouvir você falar e vai achar que o bitcoin vai conseguir tudo pra vida dele, tá ligado? talvez se ele começar a programar fazer serviços e tal ele consolidar renda nisso pode resolver mesmo coloca o mão pra baixo e levanta já foi aqui mas aí o que vai levantar demais não, porque ele tá baixando é que tá tá broxando levanta de novo, né? tadala, vai mas aí o que vai fazer o cara prosperar é a disciplina dele a organização dele com a vida dele, entendeu? sim o bitcoin é uma ferramenta incrível e eu concordo com o Renato nesse sentido mas eu acho que a mudança pessoal e espiritual que você tá prometendo com bitcoin as pessoas não vão não, eu não prometo mudança espiritual com bitcoin eu prometo imunidade você promete assim eu prometo eu prometo imunidade e expropriação o cara fica imune e expropriação inclusive também inflação ele fica eu inclusive prometo que você vai ter você não vai ser forçado quem tá me ouvindo agora sabe a partir de hoje que existe uma alternativa a financiar aborto, castração de criança e falsa acusação feminista e o salário de Dilma e de Câmara se o cara nunca ouviu falar nisso ele tem culpa? não foi o que a gente conversou no início se você não tem se você não tem escolha você não tem culpa tá certo ou não minha obrigação é pregar toda criatura é dizer olha, você não é obrigado a ser escravo de satanás você não é obrigado a ser escravo de nenhuma ditadura se você for a partir de agora é porque você quis o livro está de graça bote lá na internet livro livroredpill.com.br minhahonra.net minhahonra.net é fácil pra caralho tem um livro pdf tem um livro ditado se você não ouvir isso é porque realmente você a partir de agora você pagou pra ser sodomizado não é isso ou não? cara, isso isso eu acho da hora eu acho que tudo que o Trezeitão fala nesse sentido é verdadeiro foi útil ganhou dinheiro eu acho que você é muito amado porque primeiro que eu acho que você é um cara muito inteligente e que eu acho que você fala coisas que muitas pessoas não falam e eu acho que é por isso que as pessoas gostam bastante de você mas eu por uma sorte do destino ou porque você é muito inteligente você acabou ficando muito popular bem no momento onde o bitcoin tava embaixo e aí a galera entrou e morocou entrou e ganhou então quem te ouviu ganhou muito dinheiro não, e o outro curso a gente tem um curso de como comprar bitcoin que é o batismo que é o bitcoin black pill e tem um curso de como vender bitcoin o curso de como vender bitcoin como operar com opções estruturadas, futuros futuro você vende o futuro e você mama sei lá hoje eu não sei quanto tá dando agora mas ontem chegou a dar 16% a um ano em dólar e aí foi na semana que bateu 73 mil porra, o cara que entrou nisso aí mesmo teve gente que aumentou 40% chama bota aí, renda turbinada tem lá minha honra.net renda turbinada porra, essa galera ficou doida você me deu um negócio você me mandou comprar quando tava 80 mil você me mandou vender quando tava 73 mil dólares, não é isso? você tava na hora certa no lugar certo falando praticamente o cara praticamente comprou em real e vendeu em dólar no mesmo valor, não é isso? o cara comprou em real e vendeu em dólar no mesmo nominal, não é isso? eu não ganhei dinheiro por causa do Renato porra, toda semana aí eu fico aí eu vou ficar puto se eu comprar bitcoin e aí bitcoin desceu o negócio é o seguinte é porque a lógica deixa eu sei que você é o doutrinador aqui mas deixa eu falar o doutrinador como é isso? é que faz civilization alô não, você alô então tá pera, eu acho mais nada é civilization desde a Japan Pires é, é Japan Pires o pessoal tá dando super chats aí deixa eu pôr da super chat no final que aí eu faço as perguntas pra ele porque a gente não vai ter tempo de estar lendo e tal então tá certo mas agora eu ia falar alguma coisa do bitcoin ah, o bitcoin é uma boa aposta nem gelo beleza, não, tranquilo o bitcoin é uma boa aposta assim, falando de um leigo eu não entendo tanto o bitcoin quanto o Renato mas por que que eu acho que é uma boa aposta? por causa do sistema fiat que já está falido tecnicamente, entendeu? então quando você tem um sistema inflacionário você tem um outro sistema que é correlacionado e ele é não inflacionário a tendência é que esse sistema se valorize sobre o sistema inflacionário ainda mais com como ele se solidificou e se sedimentou culturalmente mundialmente então a tendência pro bitcoin é boa